Olá pessoal, mais um ano se passou e estamos novamente aqui para gravar uma mensagem para vocês. E primeiramente eu devo agradecer a Deus, é claro, por dar essa oportunidade de estarmos aqui. E outra, agradecer também o Seu Silva que deu essa oportunidade de também estarmos aqui nesse trabalho. E vai um meu muito obrigado a todos vocês que são os nossos colegas de trabalho e colaboradores e desejo a vocês um feliz Natal, um próspero ano novo e um ano de 2013 com muitas realizações. E até mais! O que é o Natal? O Natal é o amor em ação. Todas as vezes que nós amamos, que nos damos, isto é Natal. Que Deus conserve o verdadeiro espírito de Natal em nós. Que um feliz Natal a todos, um próspero ano novo e que Deus abençoe a todos nós. Esse ano passou rápido, 2012 terminou, ligeiro, né? Terminou o ano, mas estamos vivos, conseguimos nossas conquistas. E vamos esperar que 2013 aí tenhamos um ano de... um ano bom, um ano com várias conquistas. Um ano onde podemos aprender mais, corrigirmos os erros que tivemos em 2012. Boas festas aí para o ano. Obrigado. Para desejar para vocês um feliz Natal e um próspero ano novo, cheio de muita paz, de muita saúde. E que o ano de 2013 eu possa contar com todos vocês. Um beijo, Neide. Tivemos um atropelo aí que um amigo nosso resolveu viajar sem se despedir da gente, né? Mas a vida é assim mesmo. De vez em quando pegam umas peças na gente, né? Tenham todos um feliz Natal e um ano novo, cheio de alegria, paz, sucesso. E só relembrando uma frase que o Roberto sempre falava, né? Vocês são 10. É, porra! Colegas de trabalho, colaboradores, enfim, as pessoas todas. Estamos aqui mais uma vez para desejar a todos um feliz Natal, um ano novo cheio de alegria e festa para todos. Enfim, um beijo grande para todo mundo. Deus abençoe. Olá, equipe. Um feliz Natal e um 2013 dia de alegria, paz, saúde, realizações. Esse ano foi um ano muito bom, com muitas realizações e o ano que vem vai ser melhor ainda. Paz no coração e agradecer sempre a Deus por tudo que Ele está nos oferecendo. Um bom 2013 para vocês! É Natal, mais um ano, se iniciando. E eu quero agradecer a todos vocês pelo empenho, pela colaboração, por todas as realizações que nós conseguimos em mais este ano. E se Deus quiser, no ano que vem, mais um ano de muitas vitórias. Agradecer também ao Sr. Silva, a toda a equipe de colaboradores, porque com certeza mais um ano de vitórias está chegando. Quero desejar a todos vocês um feliz Natal e um felicíssimo ano novo. Um abraço, obrigado! Olá pessoal, que neste Natal vocês desfrutem cada momento com muita alegria e que façam um elo de paz e amizade. Feliz Natal, um próspero ano novo e um abraço a todos. Agradecer a Deus pelas oportunidades que tivemos, pela oportunidade de trabalho, oportunidade de estudo e pelos aprendizados que tivemos. É um feliz Natal para todos e que o ano de 2013 seja um excelente ano para todos vocês. Queria agradecer a todos pelo ano maravilhoso que nós tivemos aí, em especial o Corinthians. E desejar feliz Natal e um próximo ano novo para vocês e que 2013 seja repleto de alegria e felicidade. Um grande beijo aí no coração de vocês. Mais uma vez, tenho a oportunidade de um imenso prazer e desejar a todos um lindo Natal, repleto de muita paz, muita alegria e muito amor para toda a família. Eu acredito que um ano não é feito apenas de dias, semanas e meses, mas sim da dedicação e colaboração de todos aqueles que estão acompanhando, se empenhando no sucesso de uma ideia, de um objetivo e de um sonho. O ano é feito de colaboradores, assim como eu e como vocês, que se dedicam a tornar nosso dia a dia mais simples e assim podermos aproveitar de nossos momentos felizes com nossa família, como o Natal e o Ano Novo. Desejo a todos ótimas festas e um saudável 2013 e que neste novo ano todos possam treinar seus caminhos, sonhos e realizações. Um beijo no coração de todos e um feliz Natal. Obrigado. Bom pessoal, estou aqui para desejar um feliz Natal para todos e agradecer a Deus por esse ano que passou e me deu uma alegria imensa que é meu filho Davi. E é isso, feliz Natal a todos e muita saúde e paz. Olá pessoal, eu fiz questão de vir aqui hoje agradecer a participação de todos na nossa campanha de Natal para as crianças. É o terceiro ano consecutivo que fazemos a campanha e conseguimos mais de 150 presentes, sacolinhas. E essas sacolas são muito importantes, são crianças muito carentes, que moram com as suas famílias, mas em locais muito pobres e que ficam durante o dia nessa casa chamada Santa Júlia. Então cada brinquedo, cada roupinha, sandália é muito importante para essas crianças. Obrigada pelo carinho, alguns escrevem cartões, foi muito legal esse ano mais uma vez. E gostaria também de aproveitar, desejar um feliz Natal, muita paz, muita união, que o sentido do Natal esteja presente em cada família e que 2013 seja um ano maravilhoso, com muitas realizações, muita paz e muita alegria para todos. Feliz Natal, feliz 2013. Bom pessoal, mais uma vez aqui, a gente está para dar um recadinho para vocês, agradecer a participação durante o ano, o trabalho, o empenho de todos vocês e que a gente fica muito feliz, a gente conseguiu abrir mais algumas lojinhas. No total foram oito lojinhas e a gente sabe que é o empenho de todo mundo. E também agradecer o empenho que vocês tiveram aí na campanha de Natal, capitaneada pela Rubinha. Então o meu agradecimento especial aí, que eu acho que foi muito importante, porque acredito, tem muitas crianças que não tem o que comer. Você imagina o Natal ganhar um presente, isso é tudo que ela fica esperando. A gente até gostaria de fazer um pouco mais e vamos ver se a gente afina para que cada vez melhore um pouquinho. Então, nosso agradecimento especial. A nossa mensagem, que é um ano relativamente bom, mas infelizmente nós tivemos aí alguns percalços. Uma dela muito triste com o falecimento do nosso amigo senhor Robertinho, que na verdade está nos fazendo muita falta. Então, levando tudo isso aí, mas agradecer a Deus, sobretudo, que foi um ano muito bom. Então desejamos a vocês aí um bom Natal, um ano novo de muitas alegrias, de muitas realizações. E estaremos juntos com certeza aí. Então que Deus abençoe a todos vocês. O Roberto Carlos queria ter um milhão de amigos, agora ele está dizendo que esse cara sou eu. Eu continuo dizendo assim, aquele velho nosso jargão do Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada. Então, Feliz Natal para todos vocês. Então vamos lá gente, Feliz Natal!